Salve que salve, salve família que com vocês é verdade Pede aí! E que é vunsa do Moria Que te enrique de hoje Nego Drama e a casa que pegou fogo Mano Eu tava doido pra saber direito dessa história E finalmente ganhou esse vídeo Então sem mais rolongas, inscritos lendários Já deixa o like no início do vídeo Outra coisa, se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal pra acompanhar o conteúdo Então, vamo logo pra dentro Nego Drama, tira uma dúvida minha, cara A gente gravou um vídeo no Gradinho Onde tu falou que não tinha ninguém na sua casa Mas no mesmo vídeo você fala que a sua avó Tava tomando banho Cara, explica esse caô que tu meteu aí, mano Fala a verdade, qual foi a história da casa que pegou fogo? Pegou mesmo? Pegou, pegou Foi tipo assim, eu tava em casa Não tava fumando bagulho? Não, eu tava em casa e fui tomar banho Só que lá na antiga casa, antes dela pegar fogo Era assim Tinha um disjuntor pro ar-condicionado e pro chuveiro Se você ligar o chuveiro, não pode ligar o ar Se você ligar o ar, não pode ligar o chuveiro Eu liguei os dois e fui tomar banho, tá? E deixei o videogame lá no pausa, tomando banho Quando eu saio do banho, deixo o disjuntor ligado e o ar Tô lá jogando meu Pro Volution lá Jogando, jogando, jogando Daqui a pouco sinto cheio de queimada Pô, deve ser o feijão que minha mamãe botou pra cozinhar Deve ser o feijão Porra, daqui a pouco eu vou no banheiro Vejo um bom fogaréu em cima do chuveiro derretendo Eu falei, vou na cozinha pegar o balde pra apagar Quando eu fui na cozinha pegar o balde Quando eu voltei já tava o quarto pegando fogo O videogame já todo queimado Eu falei, fudeu Aí quando eu vou pra área pra tentar sair Já o prato estourando da cozinha Aí eu falei, agora é mesmo Eu dei um bico na janela e pulei, filho Todos inesperados Falei, tem como recuperar roupa, videogame, nada Documento, tudo pegando fogo Foto, tudo queimando daqui a pouco Fui pra rua, que se foda Vou lanchar Fui lanchar em barandão com batuta Fui lá pra fora e espareci a cabeça Daqui a pouco eu ouço o barulho Tá, na, 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 na É ambulância Daqui a pouco eu entra Um caminhão de bombeiro na minha rua Na, 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 na Jogou lá na rua e falou Antes de entrar na casa pra apagar o fogo Eu tenho que desligar a rede elétrica Porque Porque não pode entrar com a luz ligada Porque senão vai dar choque nos bombeiros Onde é que é o relógio pra mim, meu amigo? Que não tem relógio não aqui em casa É gato Como você vai desligar? Aí ele foi Bombeiro foi, cortou o fio Entrou e apagou a porra toda Na mesma noite eu fui tentar Eles tacaram a faixa amarela, tá ligado? Pra que interditaram a casa Aí não podia Aí passou o dia seguinte Fui lá e dava tudo torrado Tudo mesmo Não sobrou nada Não sobrou nada A única coisa que sobrou Foi uma barra de chocolate Que tava na área lá derretida lá Aí eu fui e comi aquela porra Eu fiquei uma semana Usando a mesma blusa E o mesmo short Pra dormir e pra ir pra roda Pra dormir e pra ir pra roda Você vê como o Orocha é tão filha da puta No dia seguinte ele já explanou o bagulho Já explanou Passou o dia e ele falou Na roda da trindade Não sei o que O beat é cabuloso E a casa de nego drama Que pegou fogo É geral Ninguém entendeu Depois que o tempo Que nego foi entendendo Tá ligado? E mano De quanto foi o prejuízo Pô mano O prejuízo deve ter sido 600 conto Porque o remóvel Não era muito bom não Tá ligado? Já tava tudo fodido 600 reais Não porque a cama já tava fodido Tinha que botar um tijolo Embaixo pra dormir Porque senão ela caía Já tava na merda A televisão era de tubo A única coisa que ficaram puto Que queimou os cabos da gatunete Os caras ficaram falando Pra caralho Que quebrou os cabos da gatunete Aí os caras ficaram falando Olha Bento Tá ligado? Aí isso foi E aí tem que se mudar da casa Aquela casa Não Aí eu fui morar de baixo Com a casa da minha avó E ela deu PT É Aí eles estão reformando Tudo lá agora Então quem quiser conhecer A casa pegando fogo Que a casa do nego drama Pegou fogo Pode ir lá Pode ir lá Mas tem que ajudar Eu comprei até o Rio de Prêmio Pra ver se o cara vai reformar O mínimo né Eu tenho que dizer o mínimo Aí depois eu fui comprando roupa Papai, Bruce Me tirou Roubei uns 7 tênis de batuda Pra poder passar E tô aí até hoje Mano Cala de nego drama Sério Tipo assim Fui 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 Tipo o jeito que ele contou Mas porra mano Foi sério a parada Tipo Deu dó mano Tipo No naipo que ele falou Que era lá dentro da casa dele E tal E a parada ainda pega fogo Mas ainda Pô Mas ele vacilou né Mas não mano Você é louco tio A treta da cama Lá e tal E a única coisa que sobrou Foi a barra de chocolate Que ele laricou Mano Mas olha a ideia do cara Olha a ideia do cara A casa tá pegando fogo Por causa de um disjuntor De energia elétrica O cara ia pegar um balde de água Graças a Deus Que ele não pegou mano Sei lá Se ele joga Ele toma um choque do caramba Aí depois Se não bastasse O cara sai de casa Em vez de ligar Pro bombeiro Liga pro bombeiro Meu querido Ele não morre Sai de casa E vai lanchar Não fala nada Com ninguém Não liga pro bombeiro Não liga pra polícia Não liga pra ninguém Mano As ideias do cara As ideias do cara O cara é alucinógeno Mas Orochi também é bom Amigo da Orochi Mas tá de boa Na batalha Mas ele é do Teclo A casa que pegou fogo Tudo saiu da mente Então galera Essa foi o react de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você ainda não deixou seu like Já deixa seu like Pra fortalecer o trampo do Paradise Você que gostou da react E ainda não é inscrito no canal Se inscreve no canal Pra copiar nosso conteúdo Outra coisa galera Toda vez agora Todo vídeo Que foi Um inscrito que pediu Eu vou fazer A conversa Qualquer coisa Tudo no final Pra começar a react Mais rápido Você sabe Eu sou o Sobrano do Paradise Vocês estão lindos a rima Yo Pui